É fast engage, essa porra É fast engage, tá jogando direito, vem entrando NAE Segura, 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 segura Entra NAE, entra NAE Entra NAE, entra NAE, rapaziada, bora rapaziada Tem que ter dano nessa porra Tem que ter dano nessa porra Quebra rainha, só matar Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Segura, segura, segura Cura, cura, cura Não, não, não Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Não caba, não caba Não caba, não caba Eu já tenho, já tem, já tem Diz de cura, diz de cura Vai vim, vai vim nesse jogo Usamos na guarda quem tem Cruz João, Cruz João, Cruz João Descapa, descapa, descapa Sobe no choc agora, sobe no choc N.E. Eu tô sem cavalheiro Vai vim, vai vim, vai vim Descapa, descapa Vem, 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 vim Entra neles agora, forriu, forriu Forriu, forriu, forriu No E, no E, no E, vou dropar no E Vai no E, vai no E Boa, vou dando, vou dando Bora, bora, bora Bora, bora Não para, não para, não para Não para, porra Ele tá resetando, vai ter agora Vai ter agora Ele resetou Não para, bora Não, esse choke Tá espiritando Espiritou Vem comigo, vem com Vem com tudo Vem com tudo Vem com tudo Vem com tudo Vou dropar na coroa Não é esse Essa é uma bainha Vão dando, vão dando, vão dando Vem com a coroa Boa, boa Boa, boa Que fácil Porra Que fácil Fácil Eu vi ele